A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, qual o tema da coluna desta semana? A coluna de hoje trata pesquisas recentes que indicam que a maior parte dos eleitores brasileiros desconfiam das instituições democráticas, principalmente dos partidos políticos, do Congresso Nacional, mas também existe a desconfiança até mesmo sobre o sistema eleitoral. Nós temos um problema no sistema eleitoral brasileiro, que é um sistema de eleições proporcionais por lista aberta, em que os partidos indicam uma miríade de candidatos, é um número muito grande de candidatos, e na hora da escolha os eleitores ficam confusos sobre que critérios utilizar para poder fazer as suas escolhas. Por essa razão, na verdade, o sistema eleitoral não favorece os vínculos e os laços entre representados e representantes. Esse é um aspecto muito importante do funcionamento do sistema político brasileiro, que em grande parte explica a crise da democracia representativa que nós temos no Brasil. Retomando uma coisa importante, a confiança é um elemento muito importante na relação entre os eleitores, os cidadãos e as instituições. Por quê? Porque a maior parte dos cidadãos, dos eleitores, não tem suficiente informação sobre tudo o que está acontecendo na política. Os acontecimentos da política muitas vezes escapam do dia a dia e das pessoas comuns. E é exatamente a sua confiança, a confiança dos cidadãos em instituições legítimas que tenham legitimidade, que funcionam bem, que dá um recurso para que os eleitores, para que os cidadãos, digamos assim, economizando o esforço que eles fariam de ter que se informar pela confiança nas instituições, saber que as coisas estão progredindo bem. Agora, quando as instituições funcionam mal, existem indicações, informações, como no caso das práticas de corrupção, que atores importantes das instituições e as próprias instituições funcionam mal, há um clima de desconfiança. Eu diria que isso é uma coisa que explica, porque também no caso do Congresso Nacional e no caso dos partidos existe tanta dúvida, tanta rejeição da parte dos eleitores. Professor, como enfrentar esse problema de tantos partidos no país? Isso leva a uma necessidade de nós pensarmos, no caso do Brasil, em novos mecanismos de reforma das instituições, pelos quais seja possível dar vitalidade à democracia, retomar as promessas democráticas mais importantes, através de mecanismos que permitam aperfeiçoar a representação, para que as pessoas se sintam participantes do sistema político e, ao mesmo tempo, se sintam que podem apresentar os seus interesses, os seus objetivos, as suas reivindicações, e que elas podem ser levadas em consideração pelo sistema político. Para isso, é preciso enfrentar alguns pontos de estrangulamento. O primeiro deles se refere à multiplicidade de partidos políticos que nós temos no Brasil. Na verdade, o Brasil é um dos países de mais fragmentação partidária que existe no planeta. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos partidos demais, que representam pouco a população, mas que acabam tendo um efeito negativo do ponto de vista da governabilidade. Por essa razão, nós precisamos introduzir o que, tecnicamente, se chama uma cláusula de barreira, quer dizer, uma exigência, um requisito de que os partidos, para estarem representados no Congresso Nacional, tenham que ter um patamar mínimo de representação, digamos assim, em pelo menos um terço dos estados brasileiros e no conjunto do país, não é? Então, uma cláusula de barreira que, de alguma maneira, levasse a que partidos que têm mais consistência pudessem representar os eleitores brasileiros. e os eleitores, dessa maneira, de alguma forma, identificarem nos partidos canais pelos quais eles podem chegar ao sistema político e apresentar os seus interesses, as suas utopias, as suas reivindicações. Convido, portanto, todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu sou Sandra Capomatio e você ouviu o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia Por José Álvaro Moisés Diplomacia e Interesse Nacional Pelo embaixador Rubens Barbosa Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje Como está o ambiente de negócios no Brasil? Embaixador, como facilitar os negócios no Brasil a partir de estudos recentes do Banco Mundial? O Banco Mundial acaba de divulgar um novo relatório, um relatório anual de 2019, sobre fazendo negócios no Brasil, chamado Doing Business in Brazil. Apesar da aprovação de algumas reformas pelo governo federal, O Brasil caiu da posição 116 para a posição 124 entre 190 países, o que não é uma boa notícia. Nós voltamos ao nível de 2017. Esse estudo se baseia em 10 indicadores iguais para todos os países. O custo para abrir empresas, registro de propriedades, comércio internacional, obtenção de crédito, execução de contratos, garantia para os investidores minoritários, o custo da eletricidade, entre outros. Nós estamos numa situação muito deteriorada pela dificuldade de melhorar esses indicadores. O indicador mais negativo é o pagamento de impostos, a coleta de impostos, em que as empresas gastam 1.501 horas para coletar esses impostos, o que representa o Brasil na última posição, na 190 e última posição. O resultado indica que outros países estão fazendo reformas mais rápidas do que o Brasil. A China, por exemplo, subiu da posição 44 para a posição 31 e a Índia subiu da posição 75 para a posição 63. O ministro Paulo Guedes anunciou desde o início do governo que pretende colocar o Brasil entre os 50 principais países, os primeiros países dentro desse estudo do Banco Mundial, até o fim do mandato em 2022. Isso será importante, porque no ano passado, entre os países que ultrapassaram o Brasil, que caiu a oito posições, está Uganda e Egito. A política econômica atual está na direção da abertura da economia, da melhoria da produtividade e da competitividade. O ambiente de negócios, com isso, deve melhorar, mas ainda precisa ampliar os esforços governamentais para a simplificação, desburocratização, redução do papel do Estado, que não implicam mudanças constitucionais. A segurança jurídica é um fator muito importante para a atração de investimento, para o próprio investimento de empresas que já se encontram aqui. Como expandir esses investimentos se a segurança jurídica é ameaçada? A reforma das agências reguladoras, a maior fiscalização do Estado nos serviços públicos, são muito importantes. Dentro da filosofia desse estudo, de analisar como facilitar os negócios no Brasil, e como mencionei, sendo a cobrança de impostos a pior imagem que o Brasil tem na percepção externa, a reforma da tributária que está sendo discutida, mas ainda não começou a ser discutida concretamente nos seus detalhes, é muita importância, sobretudo na simplificação da coleta. O Brasil enfrenta muitos desafios econômicos, políticos, e sobretudo a modernização da operação governamental, da relação do governo com as empresas que aqui estão estabelecidas e outras que possam vir a se estabelecer. Há um grande desafio para atrair investimentos externos que esperamos possa ser vencido a curto prazo. Eu sou o Mário Sante e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor, hoje, 29 do 10, é o dia mundial de combate ao AVC. Qual a importância desta data? O acidente vascular cerebral é a segunda causa de morte no mundo, né? E é uma doença ainda muito desconhecida, tanto pela população como pelos profissionais de saúde. Então, esse dia, 29 de outubro, é um dia simbólico, que nos últimos 10 anos, a gente tem se mobilizado, os profissionais de saúde que trabalham com o AVC, em todo o mundo, e sobretudo aqui no Brasil, para, em torno desse dia, nessa semana, desenvolver uma série de atividades de capacitação de profissionais de saúde, mas também de informação para a população e educação da população sobre acidente vascular cerebral. E o tema da campanha da Organização Mundial de AVC desse ano é, uma em cada quatro pessoas vai ter um AVC durante a vida, não deixe que seja você. E a ênfase da campanha, então, vai ser na prevenção da acidente vascular cerebral, visto que até 80%, 90% dos casos podem ser evitados com controle dos principais fatores de risco, como a pressão alta, controle da diabetes, do colesterol, do tabagismo, do sedentarismo, fazer exercícios regularmente. Então, com esses fatores de risco controlados, é possível reduzir dramaticamente o risco de acidente vascular cerebral. Quais são as atividades programadas para a região de Ribeirão Preto? Esse ano, mais de 90 cidades no país estão desenvolvendo atividades com a comunidade e com profissionais de saúde relacionadas à semana de combate ao AVC. Aqui em Ribeirão Preto, nós estamos programando três atividades. No dia 29 de outubro, nós vamos ter uma solenidade de comemoração do terceiro ano de criação da unidade AVC da unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. No dia 2 de novembro, no sábado, nós vamos ter o sétimo simpósio de acidente vascular cerebral do Dia Mundial do AVC aqui da região e o quinto simpósio de capacitação em AVC da DRS 13, que vai ser no centro de convenções e as inscrições ainda estão abertas para profissionais de saúde. E no domingo, nós vamos, no dia 3 de novembro, nós vamos para o Parque Raia de manhã com uma série de atividades voltadas para a comunidade, para a população. Nós vamos distribuir material sobre AVC, aferir pressão arterial, avaliar a glicemia, informar sobre a prevenção do acidente vascular cerebral, mas também sobre como reconhecer os sintomas e o que fazer diante de um AVC, falar sobre reabilitação e uma série de atividades. Vai ser um domingo bem animado lá no Parque Raia e eu convido todos os ouvintes a comparecerem. Eu sou Rosimeire Talamone, nós acabamos de ouvir o professor Otávio Pontes Neto da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Cotidiano na Metrópole Com o professor Nabil Bonduque Olá professor, o que você achou da lei que o prefeito Bruno Covas sancionou autorizando a venda de 41 terrenos públicos em São Paulo? Olha, Denis, eu achei muito ruim, né? Terrenos públicos a princípio, acho que não devem ser alienados, porque a cidade tem muitas necessidades de terrenos, de áreas, e nesse caso aí a situação é até um pouco mais grave, porque foram autorizadas a alienação de terrenos ocupados com escolas, né? Por exemplo, a escola de educação infantil Gabriel Prestes, que inclusive é uma escola padrão dentro da prefeitura, foi premiada, outra escola ali na região do Itaim, que tem 550 estudantes. Então, realmente são espaços públicos que cumprem uma função para a cidade, inclusive essas escolas, elas podem ser potencializadas, elas podem virar áreas fora do horário de aula, podem virar espaços de convivência, pequenos centros culturais. Então, elas têm uma possibilidade, né, para a cidade muito grande. E o problema todo é que isso foi aprovado pela Câmara sem nenhum debate, porque o projeto original falava apenas em oito, aliás, em nove áreas públicas. E na última hora, sem nenhum tipo de consulta à população, esse número cresceu para 41, e realmente vai afetar muito a qualidade de vida em diferentes regiões da cidade. E na sua opinião, qual vai ser o efeito dessa venda dessas escolas? Olha, eu acho assim, primeiro eu acho que deve existir aí uma campanha para evitar que o prefeito efetivamente venda esses espaços das escolas, porque o efeito realmente é muito ruim, principalmente porque essas regiões, há uma avaliação assim, as regiões mais consolidadas da cidade, que são regiões de classe média, tem pouca demanda para a escola. Só que o próprio plano diretor definiu que é necessário ampliar a população nessas regiões bem localizadas da cidade, desenvolver novos projetos de habitação, estimular o uso habitacional. Então, é uma venda, uma alienação de imóveis que não tem coerência com a própria política de planejamento do município. O município, inclusive, fala, no plano diretor, de um plano de gestão das áreas públicas, para poder discutir para que serve aquela área, para que ela pode vir a ser destinada. Inclusive, em alguns casos, pode até ser o caso de se alienar, mas a alienação de uma área pública deveria gerar a compra de outra área pública, porque o próprio plano diretor definiu a necessidade de, por volta de 160 novos parques da cidade. E muitas dessas áreas que viriam a ser parques são áreas privadas. Então, os recursos que eventualmente fossem aferidos com venda de espaços que eventualmente não fossem necessários para a prefeitura, devem ser destinados diretamente para a compra de outras áreas, para que a gente possa ter um equilíbrio entre a área urbanizada da cidade, verticalizada, a área de equipamentos públicos e a área também de parques, áreas verdes, que permite um respiro para a população. Isso que é cidade, cidade onde a gente possa ter uma combinação, áreas densadas, áreas não ocupadas, parques e equipamentos públicos que possam complementar o uso habitacional. E é isso que efetivamente não está acontecendo e vai prejudicar muito a população da cidade nessas regiões. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduque para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole Com o professor Nabil Bonduque Doutor Bartô e os Doutores da Saúde Com João Paulo Lotufo Doutor Lotufo, são 19 anos de Doutor Bartô. Como medir a eficácia do projeto de prevenção de álcool e outras drogas? Veja, o projeto do Doutor Bartô para prevenção de álcool e outras drogas, já que o álcool também é uma droga, existe desde o ano 2000, quando a gente começou a tornar o Hospital Universitário o Ambiente Livre do Tabaco. Isso aconteceu em 2005 e São Paulo, só para ter uma ideia, virou o Ambiente Livre do Tabaco em 2009 e o Brasil só em 2014, devido à lentidão dos órgãos públicos. Aí nós passamos a fazer um trabalho de prevenção nas escolas, muitas vezes criticado por não medir a eficiência do que a gente faz. E eu apresentei o projeto do Doutor Bartô para uma equipe de epidemiologistas, chefiado por um dos dez maiores pesquisadores brasileiros, que é o Doutor Paulo Andrade Lotufo. Após uma hora de apresentação do nosso estudo piloto, que foi patrocinado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, e após duas horas de discussão, essa equipe toda me orientou a continuar a minha proposta de trabalho, confiando na experiência de que esse trabalho é vitorioso. Por quê? Porque eu precisaria de muito dinheiro, muito tempo disponível para mostrar diferenças estatísticas favoráveis e, mesmo assim, ainda deixando muitas variáveis científicas sem ou com pouco esclarecimento. Em um ano de trabalho nas escolas, a gente conseguiu provar que aumentamos a discussão do assunto de drogas e álcool nas famílias em 60%. Isso com nove atividades nas escolas durante um ano. E quando a gente mede a diminuição da experimentação de álcool, tabaco, maconha e crack nos jovens, a gente tem aí o que mais tem diferença estatística é a discussão do assunto na família. E é nisso que a gente se baseia. Doutor Lotufo, e aqui em São Paulo, como é que está o projeto, doutor Bartô? Eu apresentei essa proposta para os últimos, quatro últimos candidatos a prefeito de São Paulo. Eu fui recebido pela Luísa Erundino e pela Marta Suplicy e não fui recebido, pelo Haddad e Dória, que eram então candidatos. Nós iríamos treinar um ou dois professores de cada escola municipal, são 1.945 escolas no município, e para aumentar a atividade cultural e esportiva nas escolas, a arte e participação dos professores também em salas de aula através de um programa de aulas que a gente tem no site do doutor Bartô, que são aulas de prevenção de álcool e tabaco dentro do currículo escolar. E eles me perguntaram como que se mede a eficácia disso. Nesse mesmo instante, entrou na sala de aula, na sala de discussão ali, alguém pedindo dinheiro para pagar o ônibus que iria levar uma escola até o Museu de Ipiranga. E eu perguntei ao secretário como que se mede a eficácia de uma visita ao Museu de Ipiranga. E eles não souberam me responder. Então, na verdade, é isso. A gente tem a prática do projeto, a gente sabe o que é uma criança contar para você que ela não dorme sem ler os livretos do doutor Bartô, que a gente distribui, e a gente sabe a eficácia desses livretos quando a gente os entrega nas consultas do hospital universitário. Eu fui para o Paraná semana passada e os meus colegas pediatras da Sociedade Brasileira de Pediatria me levaram para falar com o secretário de saúde. Em 20 minutos, apresentei esse plano que eu contei para vocês. Em 5 minutos, ele autorizou executar esse plano no estado do Paraná. O que eu não consegui fazer em São Paulo, vamos estar fazendo no Paraná. É assim que a gente vai funcionando na prática e eu encontrei um senhor na rua outro dia, ele me perguntou, você é o doutor Lotufo? Você fez uma palestra na Faculdade de Saúde Pública há 6 anos e eu me impressionei com ela e montei um serviço para parar de fumar dentro da saúde pública. Ele se chama doutor Léo, é a única coisa que eu sei dele. Mas a gente nota aí a eficácia desse trabalho na prática. Esse programa de rádio hoje eu dedico ao doutor Wenis Tanuri, porque não tem uma vez que eu não o encontre e ele diz para mim, João Paulo, te ouvi essa semana na Rádio USP. Um grande abraço a ele e um grande abraço a todos. Parabéns pelos dois anos de rádio, hein, doutor Lotufo? Obrigado, para nós. Eu sou Sandra Capomatti, você ouviu o doutor João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Doutor Bartô. Doutor Bartô e os doutores da saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Doutor Alberto do Amaral Júnior, as manifestações no Chile completaram aí uma semana. O que falar sobre isso? As manifestações no Chile revelam algo que tem ocorrido em vários países da América Latina, como a Bolívia, o Equador, a Argentina e o Peru. Há uma sensação de descontentamento generalizado por parte da população, a causas específicas e a causas gerais desse fenômeno. Eu vou começar analisando as causas específicas do descontentamento que hoje se verifica no Chile. Essas causas estão relacionadas à maneira como o governo chileno vem tratando a questão e à maneira como o povo chileno vê o problema da desigualdade social. O Chile é um país que goza de relativa estabilidade na América do Sul, tem uma renda per capita em torno de 20 mil dólares, teve um crescimento no ano passado em torno de 4,5%, um crescimento previsto para esse ano de 2,5%. No entanto, há alguns problemas localizados e bastante importantes, como o custo do sistema educacional, as universidades públicas são pagas, há um desigamento crescente das famílias, há questões relativas ao sistema de saúde, que não atende a toda a população, há aumento da água, da eletricidade, além do aumento do metrô, que foi o estupim dessa crise, mas que constitui apenas a ponta do iceberg. E existe também o descontentamento da população chilena a respeito do sistema de capitalização que foi instituído no Chile, sem contribuição patronal. Vale lembrar que o sistema de capitalização foi regulado durante a ditadura de Pinochet no Chile e foi imposto à manda militar e hoje tem produzido resultados altamente satisfatórios com suicídios de pessoas mais idosas que se veem aposentadas e sem recursos para fazer face às suas necessidades básicas. É importante lembrar que no Chile foi tentado a construção de um Estado Social nos anos 70 por Eduardo Frei Montalva. As primeiras tentativas de construção de um Estado de bem-estar social datam desta época. Depois, com a ascensão ao governo do presidente ainda, se procurou uma via para o socialismo, com a reforma agrária, e daí o golpe militar de 1973. Com o retorno à democracia, nós tivemos um fenômeno curioso. Primeiro, o governo de Michel de Bachelet e o primeiro governo de Sebastião Pinheira, ambos de partidos diferentes. Inclusive, o governo de Sebastião Pinheira foi conhecido como um governo que proporcionou um aumento de empregos. O governo de Bachelet foi um governo que trouxe também prosperidade ao Chile. Mas o segundo governo de Bachelet se revelou incapaz de enfrentar grandes problemas chilenos. E assim como o segundo governo de Sebastião Pinheira não trouxe nem o aumento do emprego no Chile e aumentou uma percepção do povo chileno de insegurança. Vale lembrar que o Chile, entre os países da América Latina, é o terceiro país mais individual, apesar dos números que eu já citei, a respeito do aumento de igualdade naquele país. Melhorou muito a situação social do Chile, mas ainda a desigualdade é crescente. Professor, quais as causas mais gerais que estão ocorrendo no Chile? Há causas mais gerais que estão ligadas não apenas à situação chilena, mas que têm a ver com uma série de turbulências que hoje afetam muito. Hong Kong, a Espanha, os países latino-americanos, como o Equador e a Bolívia, o Peru, a Argentina. Há um sentimento, primeiro, de combate ao establishment, combate ao sistema posto, uma manifestação antissistêmica, antipolítica. O sistema político estabelecido não tem conseguido responder adequadamente às demandas da população. O que se verifica, portanto, no Chile é uma demonstração difusa por parte da população, sem que um partido político, sem que um sindicato, sem que haja uma liderança específica, é um movimento difuso. Há aqui também uma questão que hoje está em pauta, é a dificuldade da democracia, representativa, de dar respostas efetivas e adequadas aos problemas que nascem no âmbito da cidadania, no âmbito do sistema político, e que o próprio sistema político se mostra incapaz de resolver de forma adequada. Eu sou Sandra Capomatio, você ouviu o professor de Direito Internacional, doutor Alberto Domaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo. com Alberto Domaral Júnior.